Eu vou direto para as ruas de Três Lagoas com o Rodrigo Lucas, porque ele traz o levantamento da infestação da dengue. Rodrigo, é com você. Bom dia novamente. Pois é, Israel. Bom dia novamente a você. Bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias. Um tema que a gente vem debatendo aqui durante todo esse meio de ano até agora, que é a dengue. Pois nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a equipe de endemias, lançaram então o relatório do novo Lira, que é o índice de levantamento de infestação pelo mosquito Aedes aqui na cidade de Três Lagoas. Dos quase 3 mil imóveis fiscalizados aqui na cidade, os agentes conseguiram encontrar 22 depósitos positivos e 21 dos imóveis possuíam focos no vetor. Esse número, especificamente falando, não dá um índice tão alto, mas não é descartado também o risco de surto aqui para a cidade de Três Lagoas. A gente fala bastante, né Israel, para que as pessoas cuidem dos seus imóveis, para que as pessoas não deixem água parada, água acumulada. E isso deve ser realmente uma realidade, principalmente nesse tempo tão esquisito que nós estamos passando agora. Tempo seco, tempo frio, um tempo propício para a proliferação do mosquito da dengue. Segundo o coordenador de endemias, o Alcides Ferreira, a recomendação é que nessa época do ano seja redobrada o combate ao mosquito Aedes aegypti. Como eu disse, não deixar água parada, água acumulada e é aquilo, né? Cuidar do seu quintal, cuidar do quintal do vizinho, isso é muito importante. Existe um índice de levantamento, Israel e a todos que estão acompanhando a gente, esse deu 0,7% nesse levantamento do Lira deste ano. Mas, existem três faixas desse índice. Quando o Lira até 0,9% é considerado satisfatório, ou seja, sem risco de surto e epidemia, com casos esporádicos de 1 a 3,9%, que aí já é considerado um alerta. E a partir de 4%, o risco iminente de surto de epidemia. Três Laúas, então, registrou 0,7%. Então, é importante que você se cuide, que você tome conta do seu quintal, principalmente nesse quesito de terrenos baldios aqui na cidade de Três Lagos, que tem crescido bastante, o pessoal tem esquecido um pouquinho de cuidar do terreno baldio aqui. Importante se alientar que a prefeitura está fiscalizando, está passando, está multando. E até mesmo quanto a esse tema, que é o cuidado que você tem que ter quanto à proliferação do mosquito da dengue, do Aedes, que não é só a dengue, é o Lira, o Chikungu, então a gente tem que cuidar. Israel, volto com você!